Eu acosto todo dia, canto tal igual a cão Daqui numa manhã fria, quis cantar e me dei mão Eu liguei pra minha tia, totalmente assim sem voz Rejeitou a minha empatia, mas quis algo mais melhor Só assim que eu fui a loucura, com a tal da acupuntura Tomei muito chá exótico e acabei no antibiótico Roco, muito rouco e sem razão Roco, muito rouco e sem razão Fui parar num hospital, na sala de cirurgia Eu pensei no meu final, na hora da anestesia Enfermeiro estagiário, com uma seringa na mão Me mandou virar de bruxo e eu falei Acontei no dia seguinte, desenho vi a luz do sol Só vi minhas amigas, pedrinho de formó Roco, muito rouco e sem razão Roco, muito rouco e sem razão Hoje rouco e sem razão O problema me abala Qual será a operação que vai me devolver a fala Extraíram minhas amigas Me deixaram assim sem voz Adeus minhas amigas Eu estou em mãos de sós Roco, muito rouco e sem razão 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 Da porra é essa?